Lançada na noite desta sexta-feira em um canal no YouTube, pela autora, a professora de escola pública e mestra em ciências sociais pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, em Portugal, e especialista no ensino de física, Olivia de Araújo Aragão Diniz, a obra, intitulada Maria Helena no Mundo da Física, tem por objetivo popularizar o ensino de física entre as crianças. A obra tem 172 páginas e está dividida em seis histórias. No livro é possível encontrar ilustrações do teatro científico, que era encenado, inclusive aqui no Centro de Estudos Superiores de Caxias, e também experiências nos laboratórios de física. E dentro dessas histórias, nós tratamos de temas de física, como vocês, os senhores podem perceber essa história, o sumiço de Anísio, fala sobre as leis de Newton, nós temos outras sobre Gauss e os espelhos, que fala de conteúdo de ótica. É uma linguagem que é destinada a criança de 6 a 12 anos, mas que pode ser utilizada por toda a educação básica e também por professor. Algo curioso é que a obra, além de reunir as experiências do teatro científico, os personagens são pessoas da família da autora. Uma delas é a menina que dá nome ao livro, a sobrinha Maria Helena, de 10 anos, que existe de verdade. Como os meus professores do CEF e também os que vêm aqui em casa, eles me ajudam a interagir nos meus estudos e eu vou ajudar as outras crianças a interagir no delas. Olivia exemplifica como é possível tratar de assuntos complexos de modo simples e em linguagem para crianças. A exemplo da equação de Báscara. Uma viagem ao mundo de Báscara. Aqui nós temos o título do assunto. Essa história, ela trata sobre a relatividade de Einstein, porque ela vai viajar no tempo para ajudar o coleguinha dela que passa por dificuldades. O nome do colega dela é Acária, ou Acaria, como alguns chamam, que é o nome do dono da equação de Báscara. Por enquanto, o livro está disponível apenas virtualmente, por meio do site da editora crv.com.br. Em poucos dias, a obra física também vai estar em Caxias.